Estados Unidos ao vivo, governadora do estado norte-americano, promulga a lei que eleva a idade exigida para comprar uma arma semiautomática no país, de 18 para 21 anos. A gente recebe agora o Eliseu Caetano, correspondente da Jovem Pan nos Estados Unidos. Bem-vindo, Eliseu, boa terça-feira para você. Quais os detalhes dessa nova resolução e qual a diferença de uma arma semiautomática? Ela é mais perigosa, mais fácil de disparar? Olá, Adriana, muito bom dia para você, para o Thiago e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Sim, a semiautomática é mais fácil de disparar e ela era tão fácil de ser adquirida aqui nos Estados Unidos como qualquer outro modelo. A governadora do estado de Nova Iorque, Kate Hochul, assim como outros governadores de diversos estados aqui do país, seguem na luta contra a violência. 2022 já é um dos anos mais violentos na história dos Estados Unidos. Até o momento, mais de 246 ataques e terrorismos domésticos aconteceram em todo o país. Pelo menos 7 mil pessoas morreram, mais de 13 mil ficaram feridas em eventos que foram desde ataques a terroristas domésticos até tiroteios, em brigas, em festas. Por exemplo, a democrata Hochul já assinou outros 10 projetos de lei relacionados à segurança pública lá no estado de Nova Iorque. E ela disse que está tomando medidas ousadas e também fortes, que está reforçando as leis que ela chamou de bandeira vermelha para manter as armas longe das pessoas perigosas. Essa lei da bandeira vermelha, na qual a governadora se referiu, permite que a justiça tire armas de pessoas que possam ser consideradas uma ameaça. Ou para si mesmas, ou para outras pessoas. Apesar da nova lei assinada já no final da tarde desta segunda-feira, ontem, pessoas com mais de 18 anos vão poder comprar armas consideradas longas, como espingardas, por exemplo. Esse documento assinado pela governadora também obriga e restringe a venda de colete, a prova de balas apenas para algumas profissões e obriga os compradores de armas semi-automáticas a adquirirem uma licença, que antes era exigida apenas para armas curtas. Ou seja, os governadores norte-americanos estão, nesse momento, travando uma guerra, literalmente, para tentar conter o avanço da violência aqui nos Estados Unidos. Nós, do jornalismo da Jovem Pan News, vamos seguir acompanhando todo esse desdobramento, porque a previsão, de acordo com alguns especialistas, é que ao longo dessa semana, Adriana, alguns governadores de outros estados sigam o mesmo caminho. E se isso acontecer, é claro, a gente atualiza aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan News.